Palavras que refletem já a saudade por parte da família de Martelino dos Santos, ouvidas no velório. Recordações da filha do herói nacional. Papá, estou, estamos aqui. Ficamos sós a tentar imitar a tua contagiante gargalhada que sabia captar o choque entre o sim e o não, entre o scepticismo e a certeza desse mundo melhor que sonhaste para todos nós. Como disse o poeta e certamente de ti, o heróico de um ser humano não é pertencer a um rebanho. Os desportistas também estiveram presentes para prestar a última homenagem a Marcelino dos Santos, pelo contributo que deu para o crescimento do desporto moçambicano nas diferentes modalidades. É com tristeza e emoção que, em nome dos desportistas da República de Moçambique, tomamos palavra para endereçar as nossas mais sentidas condolências à família dos Santos, ao povo moçambicano e aos desportistas deste país, pelo desaparecimento físico de Marcelino dos Santos, que é para nós um pai, irmão, avó, amigo e líder. O mundo para nós ficou vazio. Perdemos o homem que dedicou a sua vida ao desporto, Marcelino dos Santos, dirigente abnegado, cultor e defensor acérrimo de princípios e valores desportivos. Garangeu uma grande estima e admiração junto dos desportistas que viam nilo um verdadeiro exemplo de luta, coragem e determinação. Neste momento em que prestamos a nossa última homenagem, não podíamos deixar de nos lembrar que foi Marcelino dos Santos que influenciou o desenvolvimento da Lourdes Mutola à nossa menina de ouro que levou bem alto a nossa bandeira e o nome de Moçambique. Declamação de poemas marcaram parte do velório de Marcelino dos Santos. O escritor Miacoto leu o poema em jeito de homenagem ao poeta Gosto de viver. Sou o fruto da mangueira a crescer fundo para o alto e amo os sonhos revoltos de horizontes mais largos. Sou a manga pintada de verde e amarelo debaixo do sol. Sou um lago com brilho de lança dessa lança que volteia no espaço cercado da terra onde vivemos. Nos ramos dispersos do nosso destino eu me levanto para viver viver e voltar a viver sem nunca ter que contar nem horas nem minutos. Depois deixo a razão ondear larga sobre o mar da emoção e se o preço for sangrar a alma sangrar o corpo e o coração se esse for o preço é porque o destino que inventamos é um canto com a voz da terra e as mãos que tombarem no seio úmido da nossa aurora saberão erguer uma nova mangueira e farão crescer os seus ramos altos e fortes. A escrita que fica no papel ficará igualmente marcada o poema na mente dos moçambicanos que conheceram os poemas de luta de Marcelino dos Santos amante da cultura moçambicana. Música